Olá, meu nome é Silvia, sou médica infectologista e docente do Departamento de Medicina da UFSCar. Desenvolvemos ensaio no Hospital Universitário, em colaboração com o Departamento de Genética e Evolução da UFSCar, analisando dosagens seriadas de carga viral do SARS-CoV-2 em secreções de naso e orofaringe de pacientes com síndrome respiratória aguda grave por COVID-19. Trata-se de estudo descritivo longitudinal do tipo coortes, onde o fator de exposição é a carga viral do SARS-CoV-2 e o desfecho são complicações respiratórias e cardiovasculares, necessidade de ventilação mecânica não invasiva ou invasiva e letalidade em 120 dias. Os pacientes são convidados a participar da pesquisa, uma vez que tem o diagnóstico de síndrome respiratória aguda grave por SARS-CoV-2. Caso consintam em participar, assinando o termo de consentimento livre e esclarecido, são avaliados minuciosamente do ponto de vista clínico, finais, sintomas e insuficiências orgânicas, doenças de base, alterações laboratoriais, tanto hematológicas quanto bioquímicas, além de exames radiológicos e eletrocardiograma. O protocolo, então, consiste de dosagens seriadas na entrada, com 40 a 72 horas da internação, 6 a 8 dias, 10 a 14 dias e 20 a 25 dias. E os pacientes são seguidos durante a internação e por pelo menos 120 dias em regime ambulatorial. Para que o projeto pudesse ser realizado, inicialmente foi necessária a padronização do RT-PCR da SARS-CoV-2. Isso foi realizado pela pesquisadora Natália Gardin-Pessoa, no departamento de genética e evolução do RT-PCR, utilizando as amostras com concentração conhecida, com sabidamente positivas para a SARS-CoV-2, controles positivos, controles negativos, tudo em duplicata, seguindo o protocolo do CDC americano. A partir de então, todas as informações desses pacientes passam a alimentar um formulário padronizado de avaliação online no RedCap. Até o momento, 20 pacientes foram convidados e 18 estão em segmentos no protocolo. A maioria desses pacientes do sexo feminino, a maioria não-brancos, 83%, e com média de idade de 51 anos, e sendo que também a maioria tem algum diagnóstico de doença de base. Sendo que 10 pacientes relatavam doença cardiovascular, 11, alguma doença endocrinológica, sendo os 11 obesos, com ou sem algum outro diagnóstico como diabetes ou hipotireoidismo. Sim, nós temos 5 pacientes estamagistas, e disso, o que a gente tem até o momento? 9% dos pacientes negativaram a carga viral do SARS-CoV-2 em 48 a 72 horas. Por volta de 30%, um pouco mais que 30%, com 6 a 8 dias, e 27% em 10 a 14 dias. Então, nesse momento, nós estamos ainda incluindo pacientes e seguindo os 18 pacientes já incluídos. Muito obrigado. Música 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 Obrigado.